A frota de veículos da Corsã foi renovada. Foram entregues nesta quarta-feira 1.201 veículos para unidades de saneamento de 267 municípios. A cerimônia de entrega foi no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O governador José Ivo Sartori participou do evento. Isso é uma melhoria na vida de cada comunidade dentro desse propósito. E hoje a gente nota que este é um avanço real, positivo e ele é feito. Ele é feito. Então esses 1.200 veículos poderão significar, devem significar, mais rendimento, mais trabalho e mais segurança para quem trabalha. Ao todo foram entregues 84 caminhões com capacidade para quase 2 toneladas de carga, 836 picapes estradas e 281 automóveis Uno da Fiat. São veículos de trabalho que vão poder fazer com que se tenha mais agilidade nessa prestação diária, pelo qual nós realizamos os serviços em 316 municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma renovação do nosso contrato de locação de veículos. Isso representa uma economia de 12 milhões de reais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí